Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bof tomar banho e o tamanho dessa mala era demais. Além de linda era demais, eu virei gay. E eu vi, a arte da pederastia e pude um dia então sorrir. Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe e disse, Ei, vai devagar amor, não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. Me trate como uma menina, fazer lima por favor. Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca. Eu disse, vai, a Wilson vai, esfrega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Pra malona eu dei um gripe, muita lei, quase eu comido. A Wilson vai, a Wilson vai, ei, ei. Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai, que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz. Eu vi o bote tomar banho e o tamanho dessa mala era demais. Além de linda era demais, eu virei gay. E assim, a arte da pederastia e pude um dia então sorrir. Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe. E disse, ei, vai devagar, amor. Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. Me trate como uma menina, fazer lima por favor. Parecia Rambo, com sua bazuca na minha nuca. Eu disse, vai, a Wilson vai. Esfrega a mala na minha cara, vai pra frente, vai pra trás. Pra malona eu dei um gripe, muita lei, quase eu comido a Wilson vai. A Wilson vai. Ei, oh. Eu virei gay e assumi a arte da pederastia e pude um dia então sorrir. Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou. A lua de mel foi no Egito, eu fui pra cama e dei um gripe. E disse, ei, vai devagar, amor. Não vai com força, ainda sou moça e não quero sentir dor. Me trate... Bate palmas, de mesmo jeito, que eu vou tocar com vocês fazendo ritmo. Certo? Vai, filho. Arrita. Vai, vai. 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 E aí